Maravilhoso. Cheyenne. Indiferente. É indiferente também, a gente viu ele já em festas, tipo assim, não tenho nada contra ele. Pra mim, todo ele que passou do reality, pra mim, passou, então... Moranguinho. Decepção. Ranço. Ranço. Inocente. Não, não tenho o que falar, senhor. Não sabe, mas... Cheyenne. Divertida. Divertida é maravilhão. Vini. Top. Gostoso. Massa. Muito, muito massa. O Vini é tudo. Lucas. Meu sonho. Verdadeiro. Meu sonho, o que era que ia ficar com o Lucas? Eu sou. Eu tava com o Luquinha. E olha, tá. Engraçado. O Lucas? É. Ele mandou pra mim, nossa, eu quero ele. Débora. Amiga. Não, tô brincando. Não, tô brincando, porque ela falou que ela era nossa amiga. Favão. Fizolótico. Ah. Vai te dar um medo. Amor, Débora também, eu acho que ela precisa... Ela precisa de ajuda. Ira. Errado. Ele acha que, eu acho que ele erra muito nas falas dele. Inclusive, ele falou que parou de falar porque ele sabe que ele erra. Errado também. Bora da pera também é errado. Bruno. Quem? Bruno. Quem? Não tem Bruno lá, não? Não, na primeira semana. Tinha o Bruno? Tem. Então vai ser quem? Não conheço? Não conheço. Ele foi muito gentil na primeira semana, mas... Depois eu meti no pau, conheci a pera numa semana. Vou seguir no quem? Um dia... Um dia... Obrigado.